I want to be ninja I want to chop 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 down Take chop down to Chinatown Super idol Tamo lá rapazinha Mais um dia Gatinho, gatinho, amassado Esses minados tão ficando pior Gatinho no chão É assim que um gato fala Tá, eu vou tentar tirar umas palavras de ódio aqui Porque eu tô sentindo que tá faltando treta nesse canal Foda-se Eu comecei a treta aqui Nossa, tretas foda Foda-se Eu ia falar foda-se David Jones Mas nem precisei Você já viram o corpo do David Jones? Você vira o cun do David Jones? Acho que não dá nem pra ver De tanto pelo que ele deve ter Vocês já viram o corpo do David Jones? Ele tem uma armadura de pelo Ele tem uma armadura de pelo A creepypasta do David Jones morto? Cara, isso existe? Não, agora eu quero que você conte agora Não, eu tava zoando o corpo do David Jones Mas deve ter o creepypasta do David Jones, mano Será que tem, mano? O David Jones em coma Eu queria muito fazer a animação do David Jones, mano Dá pra fazer muito uma creepypasta do David Jones Porque é só falar que ele foi substituído, tá ligado? É, o Olimar Gonzalez Tá parecendo o David Jones do... Do Pirata do Caribe É Ele tá se tornando aquele bicho Então, Olimar Gonzalez Eu sei que tu não curte o peixe aquático Uuuuh, por quê? Não curta Porque os caras ficam me comparando com ele, né, mano? Fica falando que Ah, você tá copiando o Rabisco Ah, não sei o quê Sendo que eu sou muito superior Não é por isso, não E tu é o peixe aquático Eu tô... Eu tô sabendo Sou o Xande do Rebostei Meu Deus Eu sou o Xande do Rebostei Caralho, plot twist Se o Animadorgas fosse também o Xande do Rebostei Eu posso ser É verdade, mano Porque você nunca viu o Xande e eu... E a voz do Xande parece alterada, cara Então Caralho, tá falando que o Xande usa drogas Seu merda, seu bosta E o Psycho mudou, mano Só que desistiu da conversa Eu acho que foi quando ele ouviu que tu não gostava do peixe aquático Ele falou Vou trocar o mod Caralho, eu vou... Nossa Pô, a gente tava tentando trazer views aqui Mods? Mas qual de... Quem que não gosta do peixe aquático? Tá vindo pra trás, mano O... O... O Rebosteio Ah, o Rebosteio não gosta do peixe aquático? É, no caso o Rebosteio é o Xande O Xande é o Rodrigo Ah, o Xande é o Rodrigo? Sim Você não sabia? Ele tem dois canais Por isso que o Animadorgas nunca posta Por isso que nenhum dos dois canais posta É, o Xande também não posta Ele tem dois canais Ah, não, não Caralho, como você falou que o... Eu amava Rebosteio, mano Nossa, quem não amava, né? A gente tava falando disso antes de começar a call aqui Eu adoro um Rebosteio, mano Nossa, quando a mina caga na minha boca Yes Mano O cara contando as intimidades dele aí Ô, é da hora, hein Precisava esplanar, sim Mano, mas Fora o Rebosteio da mina na boca do Vito Eu gostava muito do canal do Xande, mano Não só esse Só do Xande Eu não gosto só desse Como eu também gosto do canal do Xande Eu não gosto só da mina cagando na boca do Vito Eu gosto da mina do Xande Não, brincadeira Ih, que porra é, que porra é, que porra é Olha o corte, olha o corte A Nima Dorgas fala que gosta da mina do Rebosteio Eu nem sei o que Mas tu conhece, tu conhece Tu fala com o Xande, ou... Rebosteio que a gente tem que vir aqui pra ter feita, mano Já falei com ele pelo Insta e numa live, só As únicas vezes O que que tu falou com ele? Não, agora tu vai ter que spoiler pra gente Eu falei assim Cara, eu sou muito seu fã Aí ele falou Não, cara Eu sou seu fã Ele falou Não, cara Não fala comigo Não, cara Eu não sou seu fã Você chama isso de uma animação? O pior que eu... Eu acho que eu falei com ele na DM do Twitter em algum momento também Mas ele é... Ele parece ser gente boa, mano Ele é gente boa Nossa, vocês viram o jeito de desdenho que o Saiko falou isso, cara Não, é porque eu falei com ele muito poucas vezes Mas eu amo o canal dele O Saiko, ele é muito egocente Ele odeia todo mundo Ele só aceita ricos, cara O Saiko era muito... Não, realmente O Saiko era muito... Eu ia falar que o Saiko era assim antigamente Mas era mesmo Nossa, ele era muito Eu chamava o Saiko e ele já... Ô, tu viu as merdas que estão acontecendo naquela conta do... Rebostei Mano, eu rebostei o Xande em específico Era o cara que eu mais falava mal Caralho Caralho, mano Que mentira, mano Eu nunca falei mal dele É isso, cara Tem duas pessoas que ele deu Eu adoro Agora tá parecendo o pior Porque parece que eu tô falando na moral O Saiko, ele vive combatendo ele mesmo Ele tá lutando com ele mesmo ali É, e quando ele entrou na cara Ele falou Nossa, Rodrigo Como eu amo a tua voz Falando com ele mesmo, velho Pois é, mano Totalmente esquizofrana Caralho, a personalidade gay dele, mano Caralho Caralho, mas o que é? É um fragmentado 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 Fragmentado, mano Mano, imagina Ele tá lá dando Aí do nada Ai, não Não gosto disso Ele se acorda Não, para, não continua Não, para, não continua Não ver sinais Não para, não continua Não continua O cara me comendo Ia ficar no mínimo confuso, velho O que você ia fazer, cara? O que você ia fazer, cara? O que você ia fazer, cara? Esse é meu único comentário sobre isso No mínimo O que você ia fazer, cara? O cara me comendo Saico, qual que seria a sua reação? COC Ah, o que? Sua reação Como que seria? Com medo, eu quero me comendo, pô É, como que você ia reagir? Eu quero saber a sua reação Como seria a sua reação? Como será, pô? É isso, para de comer meu cú Desse jeito, eu nem senti em brincar Pare de comer o meu cú The fuck? Mano, eu não sei Ele ia mandar um duck O cara comendo O cara comendo com o dele Tu acorda Tu acorda No transe No quarto No hotel E tem um cara comendo Tem um cú Tem todo o tempo Para pensar Numa resposta E é What the fuck? Do na... Inglês ainda O cara começa a falar Inglês What you doing? Ele olha para trás Kaique Ah não, velho Aí, ó Em que momento eu... Eu virei... Ah, não vou nem continuar Quem que não gosta do peixe galáctico? Do peixe galáctico Caralho, cara Sem querer soltou aí O que que eu tava pensando? É o novo vilão da Marvel Peixe galáctico Não, 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 não De que lado vocês estão na batalha Wilson versus gato galáctico? Nenhum Putz, cara Do lado do... Eu tô do lado do entretenimento Eu quero que eles brigam A resposta é Eu tô do lado certo Mas... Nenhum nem outro Só um Eu acho que... Eu acho que os dois estão no erro Só que os dois estão sendo boxe Verdade, né? Igual o... O Whindersson com o Popó Mano, eles têm que sair no boxe É, só que com uma diferença, né? O Whindersson e o Popó Gostavam um do outro Então, Mara Esse vai ser melhor Que nenhum dos dois se gosta Mas quem seria o Popó da situação? Eu acho que seria o Wilson Claro Velho O Wilson eu vi no cartuchito Eu acho que eles deviam... Eu acho que eles deviam voltar Com o cartuchito Depois da treta Mas eles já... Como assim voltar com o cartuchito? Um clima muito foda Eu juro que eu teria Eu juro que eu teria Eu acho que eu teria Cara, tu não lembra o que aconteceu? Eles têm que voltar com o cartuchito Quarto chito Quarto chito Sem se... Os dois se benjando Eles não podem se... Voltar a se falar como amigo Eles têm que ir no momento atual Eles brigam Exatamente Eles ficam discutindo Tu já viu aquele podcast Que era a Trisha Peitas E o Ethan Ah, o Frenemies Isso Eles, tipo Eles não se gostavam Não tem inglês Eles meio que só se... Se aturavam, tá ligado? Seria a mesma coisa Tá ligado? Quando tem... NF tá uma bosta Vai se fuder Eu vou falar uma coisa aqui Que é um pouco da minha vida Assim, mais ou menos Mas a gente tinha um grupo de amigos Que um deles brigou feio com o outro Só que a gente estudava todo mundo junto Então por um ano inteiro Os caras, tipo Não dirigiam a palavra um ao outro Sempre se respondiam, tipo Por meio dos outros, sabe? De falar uma coisa pro grupo Seria isso, tá ligado? Imagina um podcast Com duas pessoas E uma delas Não quer falar com a outra, cara Ia ser uma vibe muito foda, mano É tipo eu Não jogando foda-se com o Jean, velho Ó, cala a boca aí Pô, fala pro Vitor Cala a boca Aí a vibe exata Pra quem queria saber Qual que ia ser O Saico trouxe a vibe Mano, mas... Mano, eu tava prestes Curtiu a ideia Ô, o jogo virou terciário mesmo Ninguém mais liga pra essa porra Mano, eu tô no foco absoluto aqui Me divertindo muito, viu? Com licença Ninguém mais indica que um dia a gente ligou Cara, quando eu entrei Quando eu vi que era esse jogo Eu já não queria ver Nossa, porra, mano Cara, pra mim esse jogo era muito foda Ah, o jogo não deixa de ser foda Mas é memória afetiva sua, cara Cala a boca! Cala a boca! Esse jogo é foda, mano É igual a criança Ô, morreu todo mundo Um episódio na treta Jean briga com o animador Aiko briga comigo de graça O jeito que ele briga é muito bom É igual uma criança Para de falar do meu jogo Olha esse animal, cara Eu vou comer algo desse panda Esse panda É o bichinho Nem tem o panda Você tem que lutar com o velho, mano Eu vou jogar no bingo Corridinha dele Vou fazer ganho Vou votar no Bolsonaro Indo votar no Bolsonaro Aí no meu tempo era melhor Não cheguei Você tinha uma crítica, mano É a crítica social Votou no Bolsonaro E morreu Não, aquele lá era um buraco Que eu levava pro céu Jogando foda-se Esquerdista Confirmado Nossa, olha o girão Tá porra, corrida do Naruto Caralho Tu viu? Aquela pedra se chamava Jair Caralho Caralho O Brasil é o bichinho Esse canal é tudo simbolismo Eu gostei Algumas coisas nesse canal São simbolismo mesmo Nossa, várias vezes A gente escondeu coisas Por meio de piadas Tem episódio inteiro Que o Jair ia ficar fazendo Bairro de peido Mas Não era peido Simbolismo, né É o simbolismo É o simbolismo da direita Vocês vão ter que tentar entender O cara se matou Ele era petrista Cara Você tá vendo que o PT Tá tentando acabar contigo Nossa, eu achei que você ia falar o Petri Mano Eu sei porque eu pensei isso Ah, esse daí Ah, sabia que ele já falou que Quem é mais foda Sabia que ele já falou que eu sou esquisito E Cara de nerd Então Eu vi um corte Caralho Você não é? E viram pra E viram pra botar uma música sua No programa dele E aí ele ficou zoando o seu nome Ele falou Ei, Gema, please Parece que tá gemendo E tá pedindo Pra gemer Esse daí foi até de boa Teve um outro Tipo Um cara Ele ligou pra um cara Acho que tem uma parte De um programa dele Que ele liga pra alguém Liga pros ouvintes É, então Aí o ouvinte dele falou Ai, eu gosto de pico Eu gosto de pico Ele falou Caralho Ele falou isso mesmo E foi você que falou Eu gosto de pico Onde que tu entra nessa história? Tu era o cara que tava ligando Não, não Era eu Ele era o Petri Não, o ouvinte dele ligou E falou Oi, eu sou teu ouvinte E eu queria transar com o Jean-Ampli Um negócio assim, velho Se ela queria ser amigo do Jean-Ampli Alguma coisa nesse pique Aí o cara falou Porra, esse cara? Aí o Petri pesquisou assim Ficou tipo Porra, esse cara? Mó cara de virjão Não sei o que Por que você vai ficar com os caras Não sei o que Caralho Aí eu entrei e peguei ele na porrada Tá ligado? Porque aqueles músculos dele Tudo lá é falso É falso, gente Olha o corte Olha o corte Mano O Petri usa amidoxidil, cara É, infelizmente Eu não posso falar o contrário Eu queria poder zoar o Petri Falando Nossa, mó cara de virjão Mas não Pior que ele é bonito Ele é bonito Mas eu não conheço Muita coisa dele Mano, ele tem cara de De tipo Bater na mulher Tá ligado Mano, ele tem cara De que bate na mulher E uma pica gostosa E doida E doida, né? Uh! Uma pica doida E gostosa Ele não tem cara De que bate na mulher, não Ele tem cara de Que apanha pra mulher Pior é que Ele não gosta Me passa só vibes Ele tem cara Que fica com a mulher Mas fica indo muito Na academia Pra ficar fazendo troca-troca Com os homens Caralho, que análise Eu acho que não Porque ele encheu a baqueta no cu Né, cara Então eu acho que ele No momento que ele encheu a baqueta no cu Ele viu que não curtiu Tá quantos minutos o episódio aí? Só pra eu saber Não aguenta mais, mano Não aguenta mais, mano Não, é um Não, eu quero entrar no assunto Vamos mudar de assunto? Você quer mudar de assunto? Não, vai demorar Eu quero deixar bem claro A gente tava falando sobre Dar o cu Falta a porta Do saico Quanto falta? Não é porque eu quero entrar no assunto aqui, gente Nossa, gente Não, é porque esse assunto aqui é uma pergunta Que vocês iam ter que elaborar muito, tá ligado? É pensar muito Chamou a gente de burro Que lembrou dele Não, não, não Lembrou o diário dele, mano Não, você tá vendo que o Saico acha que alguém daqui vai conseguir elaborar Numa pergunta de mais de um minuto Yes Vocês vão ficar em choque, mano No próximo episódio No próximo episódio Deixa o like Não, espera, espera É polêmico, hein? 13 segundos O corte Isso all paper Vou votar no Bolsonaro Hã? Isso all paper Fora Lula Não, lembrando que isso daí é só o Saico falando Não, porra Era o rato Era o rato Não era um personagem Era ele mesmo O cara falou que vota no Bolsonaro é rato, mano Olha aí Com o bolso, com o moço, trochado de verde na peita Feita, girl, me sinto que os malucos te arrebentam Que foda, fome Passa o dia todo comprando na MNation Sua missão completa e respeito no meu nome Cês não sabem, tá tiro nem dentro do Playstation